Como apanhar a onda de lado? Então, essa é uma pergunta do Danilo, ele escreveu aqui nos comentários e se você quiser que eu responda aí uma pergunta também, deixa aqui nos comentários que a sua pergunta pode virar um vídeo. Então, o Danilo fez essa pergunta, eu tô achando que ele tava perguntando isso, né, que eu tô mostrando aí pra vocês, que é você cortar a onda, a gente fala numa forma um pouquinho mais pró. Então, como cortar a onda de bodyboard? Eu vou ensinar pra vocês agora, como você não ir reto e ir de ladinho na onda. Então, assim, antes de eu falar como você vai fazer com o corpo pra descer a onda mais de lado, né, eu preciso falar da base no bodyboard, que é a primeira coisa que você tem que ter aí certinha pra conseguir ir de lado na onda. Então, eu vou explicar aqui as bases no bodyboard, assim, de uma forma bem rapidinho pra vocês pegarem logo a manha e já irem colocar aí na prática no próximo surf. Existem três bases no bodyboard, uma você ir reto, né, direção tipo praia, que é o que a gente não quer agora, e a outra seria a base da esquerda, que é essa que eu tô fazendo aqui agora, e a base da direita. No bodyboard, é diferente, por exemplo, no surf ou no skate, ou no snowboard, ou qualquer esporte que você esteja em pé, nesses esportes em pé que eu falei agora, você tem uma base e você indo tanto pra esquerda como pra direita, você não muda a base. No bodyboard, a gente muda a base, então, o bodyboard é um esporte simétrico, né, você vai pra um lado, você usa a mesma parte do corpo do que você indo pro lado, você tá usando as outras partes do corpo, mas espelhado. Então, eu vou pegar aqui um lado de referência pra gente fazer, hoje aqui ensinar pra vocês, o lado esquerdo no caso, mas se você quiser ir pro lado direito, é só espelhar, por exemplo, assim, a imagem, que vai dar bom. Então, assim, o que vocês têm que ter em consideração aqui na base seria a mão, que ela vai ficar aqui na quina da prancha, nessa pontinha aqui, que a gente chama nose, o bico da prancha. Então, eu aconselho muito que você fique com esses três dedos aqui na borda da prancha, e esses outros dois no bico da prancha, então ficaria aqui, a pontinha do bodyboard vai ficar aqui no meio desses dois dedos, que seria uma boa pegada. O cotovelo, ele sempre tá dentro da prancha, galera, ele nunca tá fora, isso aqui é um erro comum de quem tá aprendendo a descer a onda assim, o cotovelo pra fora. Então, ele fica aqui, seguindo uma linha aqui com a mão, dentro da prancha. O ombro, ele nunca tá pra frente, ele tá aqui também, seguindo essa mesma vibe aqui do cotovelo, então ele tá levemente pra dentro, o peito, ele nunca tá pra baixo, ele tá levantado. E uma coisa aqui que vocês têm que ter atenção, pronto, vou falar daqui a pouco, que seria aqui o quadril. Mas antes, vamos terminar aqui a parte das mãos, né? Essa outra mão aqui, que seria do lado oposto que a gente tá fazendo, essa mão, ela vem na altura aqui do cotovelo, e segura aqui na outra borda, aqui. Esse ombro, ele também nunca tá abaixado, ele tá levantado. Então, tá vendo que eu tô com a postura dos ombros pra cá. E aqui, o que eu ia falar antes, que é super importante, o quadril, ele fica levemente pro lado que você vai descer. Então, em vez de ficar no meio da prancha, ele vai ficar um pouquinho mais aqui pro lado. Isso vai ajudar vocês a descerem a onda, botar, quando forem dropar a onda, ir de lado, né? Cortar a onda. Se você tá com o quadril no meio da prancha, você vai ter um pouco mais de dificuldade, porque essa parte vai boiar mais. Então, se você tá tentando e não tá conseguindo, aí uma boa, um bom toquezinho é você prestar atenção no seu quadril. Então, assim, quadril levemente um pouquinho pra cá, né? Pra descer na onda, cortar a onda. E as pernas, elas não estão muito juntas, elas estão semi-abertas, porque se você tá com a perna muito junta, principalmente você que tá começando, pode ter uma tendência de cair. Então, a perna, ela fica semi-aberta aqui, que vai ajudar. Que no bodyboard, o pé de pato, ele é a quilha, né? É o leme ali. Então, é importante ter aqui as pernas semi-abertas. E aqui, o pulo do gato vai ser, que você pode praticar em casa, que nem eu tô fazendo aqui agora. É, como eu tô aqui com o quadril um pouquinho pra cá, você vai conseguir fazer isso aqui, ó, tirar a prancha do chão. Então, se você, se eu tiver aqui mais no meio da prancha, eu não consigo, ó, galera. Então, essa dicazinha aqui do quadril, eu acho que é o ouro, por isso que valei a curtida, que nesse ensinamento aqui que eu dei pra vocês. E se você, aí, quer aprender mais bodyboard, e quer tá na água, em altos picos gerados ao redor do mundo comigo, se segue aqui no canal, que próximo vídeo, acho que eu vou publicar daqui a menos de uma semana, vai ser num dia que eu sou feio, altas ondas! E eu levo vocês pra água comigo no estilo sem cortes. Vou deixar aqui no sem cortes, se você não conhece, pra ver aqui no final do vídeo. E esses vídeos são legais porque eu mostro a realidade do pico. Então, é irado também pra quem tá aprendendo pra ter uma noção de como é que tá dentro da água, tá bom? Tamo junto! E que nem inscrito, se inscreve aí, hein? Valeu! Tchau!